Música Mais de 270 mil informações já foram solicitadas ao Poder Executivo Federal desde o início da Lei de Acesso à Informação há três anos. De acordo com a Controladoria Geral da União, 98% das solicitações já foram respondidas. O tempo médio de resposta foi de 13 dias. A lei prevê o prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10. Os assuntos mais demandados pelos cidadãos estão relacionados a temas como economia e finanças, seguidos por administração pública e previdência social. Mais de 35% dos solicitantes têm ensino superior. Para mais informações, acesse o portal da Transparência. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto